E o Baraunas já iniciou a preparação para o início do estadual sub-20. Por lá, caras remanescentes do elenco da segunda divisão. Na toca do leão mais garotada em campo, Baraunas iniciou a preparação para o retorno ao campeonato estadual sub-20 em fase de testes, assim como foi na segundona. Desta vez, quem assume o comando é Rafael Maximino, dando continuidade ao olhar de Atla Bessa. É um trabalho que vem dando continuidade, pois alguns atletas já estavam no profissional. E outros atletas também estiveram aqui no período de teste e de avaliação do profissional. Então foram atletas que já pegamos o contato, porque saberíamos que iríamos precisar deles futuramente, que é esse presente que estamos vivendo agora. Então o trabalho já vem sendo realizado com alguns atletas que já estavam agregados ao profissional, algumas semanas atrás. E estamos buscando agora só complementar o nosso grupo. E amanhã, se Deus quiser, vamos enxugar todo o elenco e só treino de preparação para a estreia. Do elenco que está sendo montado, algumas caras que não conseguiram atuar pelo profissional, como é o caso do Ponta William. Estou ansioso, né? Jogar pelo Baraunas, primeira vez aqui agora, e chegar a fazer uma boa competição. Você chegou aqui através da indicação de alguém, do técnico Atla Bessa. Como foi a sua chegada aqui? Através do Atla Bessa. Foi que ele passou aqui para o Baraunas para, digamos assim, convencer você a ficar aqui? É, ficar no sub-20, através que não joguei no profissional. E chegar no 20 aí, se Deus quiser, fazer uma boa competição e chegar ao acesso, né? Que é a Copinha São Paulo. Aqui em Mossoró, existe um sonho distante e de muito tempo de conseguir uma vaga na Copa São Paulo de futebol júnior. A última vez que o Baraunas, inclusive, disputou uma competição como essa, buscando acesso à Copinha, foi lá em 2017. E depois de tanto tempo, volta então a disputar o campeonato estadual sub-20. Inclusive junto ao seu rival, o Potiguar, no mesmo grupo. Nossa expectativa é a melhor possível, né? Sabemos o peso que é vestir essa camisa, sabemos o quanto exigente é o torcedor do Baraunas, até porque eu sou um desses torcedores, né? Eu sou o torcedor do Baraunas desde pequeno, tá? Então, nós sabemos a quão responsabilidade é assumir esse cargo e quanto é responsabilidade participarmos de um campeonato desse. Para o Baraunas e também para o William, uma chance de se destacar. Para isso, é preciso entrar de cabeça no objetivo. Esperar de mim, que eu vou dar meu máximo e vamos para cima, né? Atrás do acesso. E pode ter certeza que eu vou fazer uma boa competição. Dá para falar algumas das características que o William atua dentro de campo? Rápido, habilidoso e fazer gol. É.